Oi amorzinho, tudo bem neném? Eu espero que sim, eu também estou ótima, graças a Deus Ótima, 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 a gente nunca tá, né? Mas a gente fala que tá, vamos preocupar vocês, né? Eu lhe vou mostrar aqui um recebidos, olha que coisa linda Olha um presente que a Cintia me deu Eu não sei exatamente o que tem aqui dentro não, gente Mas a gente falou que tem várias coisinhas, então vamos abrir essa coisa linda, gente É muito fofa, sempre muito caprichosa nas embalagens Eu não jogo nada fora Não jogo nada fora, amiga, vocês encostam assim, ó Eu guardo tudo, queria até colocar aqui na minha cabeça, assim, ó Vamos lá, vamos abrir isso, Cintia linda Olha, ela colocou numa caixinha Ó, pegou uma caixinha normal Vamos abrir Lembrando que a Cintia é o quê? A Cintia é a Cintia multimarca, né? Multimarca, tem várias marcas Inclusive os links estão todos aqui embaixo Da lojinha dela, do Instagram dela, do Facebook dela, de tudo dela Os links estão aqui embaixo pra vocês acessarem e conhecerem o trabalho dela Que é espetacular, gente, sério Sempre com promoções boas, sempre com lançamentos, sempre com novidades Então vale a pena vocês ir lá conhecer esse espaço lindo da Cintia, tá? Vou abrir aqui a caixinha dela Vamos ver o que que tem Um papelzinho ela colocou por cima, né? Como já falei, ela é muito capuciosa Primeiro vamos começar com as coisinhas do catálogo pra você Olha que ela enviou Umas coisinhas Que eu posso lembrar? Mandou umas makes Ai, que toda, amiga Vamos abrir, vamos ver o que tem E aí eu vou fazer vídeo pra vocês, tá? De make, só com esses produtos baratinhos Ela mandou uma base HD alta cobertura Mandou uma base muito legal Eu espero que dê certo, amiga Não sei Mandou também um pó facial Olha, mandou um pozinho Pó compacto Mandou um lápis Um lápis branco Porque ela sabe que eu gosto de lápis claro na linha d'água Então ela me mandou um lápis branco Mandou um lápis São iguais, só que um é branco e o outro é preto, ó Se ela não gostar do branco, tem o preto E o preto também é pra fazer delineado Colocar embaixo da linha d'água, enfim Mandou um batom Olha, da Queen E eu amo as coisas da Queen Amo Tudo muito pigmentado, tudo muito bom Ela me mandou um batonzinho Batom normal da Queen Essas cores que eu gosto, ó Mandou um kit de sobrancelha Outro, né? Porque eu já tenho um Ela mandou esse outro Um blush Lindo, por sinal Também da Queen Linda cor Já gostei da cor, ó Linda essa corzinha E por último Ela mandou um primer facial Da Queen também Mandou esse primerzinho Amei, Cintia Óbvio que eu vou fazer makes, né? Vamos fazer makes com boletinhos baratinhos Tá bom? Tá bom Esse daqui foi do catálogo Pra você Do catálogo pra você, tá? E aí ela me mandou O vestido, cara Do catálogo 4 estações Olha Que lindo Ai meu Deus Vou deixar novamente aqui O vídeo rolando Vou ser bem sincera com vocês Eu não dava nada Pra essas roupas Não dava nada Tipo, eu não achava Que eram tão boas assim, sabe? Com essa qualidade boa Tô sendo sincera Eu tô conhecendo a 4 estações Roupas, né? Agora com a Cintia Porque eu não comprava antes Eu não conhecia antes Assim, já ouvi falar De 4 estações Mas eu nunca tinha comprado nada Usado nada da marca Da revista do catálogo Então eu tô adorando, cara Eu tô amando Aí tem umas coisinhas Que eu comprei dela Que eu comprei Coisinhas de casa Inclusive eu vou fazer um vídeo Com umas coisas de casa Que eu comprei, tá? Acho que depois Isso eu já gravo Aí Toda vez que a Cintia Me manda coisas Eu também compro dela Eu vou pra vocês, né? Eu compro dela Eu tenho que mandar uma força Pra ela ajudar ela E aí eu comprei Algumas coisinhas, ó Comprei esse porta-café Que, cara Ele é muito grande Não achava que ele não é tão grande assim? Olha É da Plazútil Ele é bem grande Bem grande Muito legal Aí Aqui tem a colherzinha E você abre É de botar café Aí aqui você bota o café E aqui você bota O filtro de café Mãe Eu achei isso tão fofo, gente Café Filtro Colher Pronto Tá ótimo Precisa de mais nada Que coisa mais linda Olha esse desenho Que lindo Embora esse daqui Vou dar pra minha mãe Esse daqui vai ser da minha mãe E eu comprei outro Já encomendei outro Com a embalagem marronzinha Mas esse é muito lindo, gente Muito fofo E grande, né, amiga? Não achei a pele tão grande assim, não Muito legal Comprei também um porta-suco Ó, que legal Aí você coloca os saquinhos de suco aqui E vai tirando aqui Eu achei tão bacana isso Eu nunca tinha visto isso, gente Nunca tinha visto Ó Porta-suco Eu comprei dela Comprei também Potes Vocês sabem que eu sou a louca do pote Para com isso Para Sou a louca do pote Comprei pote Ó, vem vários dentro Tá vendo? Eu vou fazer um vídeo Aí eu abro tudo isso aqui pra vocês Ah Olha que o cara me mandou, gente Esqueci de mostrar vocês Olha que a Cintia me mandou Junto com essas coisiradas Mantenha concentrada A reconstrução do fio Olha De Murumuru também Da Natura Ecos E meu Olha que coisa mais fofa, gente São umas ampolinhas pequenininhas Olha 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 que coisa linda Eu falei Eu senti muito bonitinho Não sei se eu vou querer Não sei se eu vou querer usar Olha que bonitinho São várias ampolinhas de reconstrução Eu acho Se não me engano É reconstrução do fio E eu vou usar, né? Claro que eu vou usar Amei Eu vou deixar aqui que eu vou fazer foto dele Aí, minha amiga Eu comprei um kit também De cozinha Olha Aí nem ia mostrar as coisas agora Mas tudo bem Eu ia fazer um vídeo Mostrando Mas aí eu faço o vídeo E mostro de novo Ó Kit De porta-alimentos Tá vendo? Porta-alimentos De colocar Eu não achava que era maior A Cintia também achava que era maior Né? A gente achava que era grande Tanto eu queria pra botar Arroz, feijão Essas coisas Então eu falei Ah, eu quero ele Acho que não que era grande, gente Não é Ele é lindo Lindo Ele é Muito bem feito De uma ótima qualidade Sabe? Eu vou pegar um pra vocês verem Ó Só que o tamanho, gente Eles são tudo pequenininhos assim, cara Olha Não é grande São ótimos, ó De inox De inox Ótimos Mas não é grande Igual eu achava que era O maior é esse daqui, ó Esse aqui é o maior Pra você ter uma noção, cara Fiquei chateada Não Não fique chateada primeiro Porque eu comprei E ajudei assim Só de ter comprado E ajudado ela Já valeu pra minha conta Entendeu? Eu achava sim que era maior Ela também achava que era maior Mas eu gostei Tipo aqui vou botar açúcar Aí vou botar café Vou botar nescau E vou botar nesse tom Tá até o que cabe Infelizmente o avô de feijão Não vai caber Mas essas coisinhas sim cabem, ó Então eu gostei Vai ficar bonitinho na minha cozinha Adorei A minha comprinha eu amei também E foi essas coisas que eu comprei Obrigada, viu, Cintia Muito obrigada mesmo, meu amor Por esse carinho Por essa dedicação Na hora de embalar as coisas Eu vou estar fazendo um outro vídeo aqui Mostrando pra vocês As coisas de casa que eu comprei Aí eu abro tudo com vocês Essas coisaradas todas Pra gente poder ver melhor, tá? Mas eu fui o Recebidos Que foi as makes Que ela me mandou Muito legal Vou estar fazendo um vídeo pra vocês E mandou também as coisinhas de casa Que eu comprei Né? Que eu amei também, tá? Não esquece de seguir a Cintia, meu amor Fala no Instagram dela Tem muita coisa legal por lá Os links dela estão todos aqui embaixo É só você clicar e cair no sofá Da Cintia na casa dela, entendeu? Segue a gente no Instagram Pra gente conversar um pouquinho mais também E é isso Um beijo enorme no coração maravilhoso Que vocês têm Que vocês são muito fofos E a gente se vê no próximo vídeo A gente se vê amanhã, amiga Assim Um beijo E até lá Tchau 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 Tchau